Nos últimos meses, a moeda mais forte do mundo saiu do patamar de 5,70 para em menos de 12 meses chegar em 4,60. E sim, eu tô falando do dólar, que vem acumulando uma grande queda nos últimos 12 meses. Mas afinal de contas, por que o dólar tá caindo? Será que é o efeito do conflito que tá tendo entre a Rússia e a Ucrânia? Ou será que é porque o Brasil, ele tá voltando a recuperar a sua economia? Fica tranquilo se você não sabe, porque nesse vídeo eu vou te explicar tudo e vou te responder a pergunta. Por que o dólar está caindo? Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. E antes de eu te contar o que de fato tá acontecendo, se você vai conseguir ou não ir pra Disney com esse dólar mais barato, é claro. Eu já vou pedindo pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder mais nada. Então vamos lá pra pergunta central desse vídeo. Afinal de contas, por que o dólar tá caindo? E assim galera, a real é que esse vídeo, ele tem uma pegada um pouco mais econômica. Que é uma pegada de vídeo que eu sei que vocês curtem pra caramba. Até porque o último vídeo que eu fiz, referente a por que as coisas ficaram mais caras, deu muito certo e muitos de vocês me pediram mais vídeos naquele estilo. Que é basicamente o estilo de vídeo onde eu falo um pouquinho mais sobre economia, daquele jeito economês, tá? Então por eu estar falando de economia, eu preciso te explicar algumas coisas que são essenciais pra gente responder essa pergunta e é claro pra você entender ela de uma vez. Então presta muita atenção porque tudo que eu te falar a partir de agora será um ponto muito importante pra responder essa questão e é claro pra ficar mais fácil pra você entender. Pra vocês que não sabem, basicamente cada país que a gente tem no mundo tem duas coisas que são essenciais. Dentre elas a gente tem a taxa de juros e também temos a inflação, perfeito? Aqui no Brasil a parada não é diferente. A nossa taxa de juros, que é basicamente a taxa mãe da economia, ela recebe o nome de Selic, que eu tenho certeza que vocês já viram algum vídeo meu falando aqui sobre ela. Atualmente a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil, ela vem rendendo aproximadamente 11,75% ao ano, o que dá aproximadamente 1% ao mês. E esses rendimentos que a gente consegue ter de aproximadamente 1% ao mês, o que pra você que não sabe já é coisa pra caramba, a gente consegue ter principalmente lá na renda fixa, que é justamente aquela classe de investimentos que é muito mais segura do que ações, por exemplo. Até porque quando eu falo de renda fixa, eu tô falando sobre tesouro direto, tesouro Selic, CDB, LCI, LCA, ou seja, investimentos ainda mais seguros. Muito mais seguros do que ações e fundos imobiliários, por exemplo, que fazem parte da renda variável. Então perceba que hoje no Brasil tá muito mais seguro eu investir o meu dinheiro em um local bom que tenha segurança e é claro, ao mesmo tempo tá ganhando uma boa grana. Afinal de contas, 1% ao mês é muita coisa. E só pra vocês terem uma noção, a Selic, há mais ou menos 2 anos atrás, ela tava rendendo por volta de 2% ao ano. Então perceba que ela teve uma grande alta de praticamente 10% em menos de 2 anos. E tudo isso aconteceu, toda essa alta vem ocorrendo por conta de uma paradinha, que nem eu falei pra vocês no início do vídeo, que se chama de inflação. Onde da forma mais resumida possível, inflação seria basicamente o aumento generalizado do preço dos produtos e dos serviços. Então é basicamente por as coisas elas ficam ainda mais caras por si só. E nos últimos tempos eu não preciso nem te falar, obviamente as coisas elas ficaram cada vez mais caras. Hoje pra você ir no McDonald's e comer bem, cara, você tem que gastar no mínimo 50 reais. A gasolina hoje tá chegando a praticamente 8 pila, fora o gás de cozinha que eu não preciso nem citar. Então de fato as coisas ficaram cada vez mais caras nos últimos anos justamente por conta da inflação. E nos últimos 12 meses a inflação do Brasil ela cresceu pra caramba. Só pra você ter uma noção, a inflação acumulada durante esse período de praticamente 1 ano é de um pouco mais de 11.30%. Isso segundo o IBGE. E como você é um inscrito, é uma pessoa inteligente, obviamente você já deve ter percebido que tanto a inflação e a Selic elas têm uma grande correlação. Afinal de contas galera, a Selic é o principal instrumento econômico que a gente tem pra poder combater de vez a inflação pra não deixar que ela chegue em grandes patamares. Então quando a inflação ela começa a subir pra caramba, obviamente a Selic ela também vai começar a subir. Porque basicamente a inflação ela não pode ser descontrolada. Então sempre será esse movimento. Quando a inflação subir, a Selic também vai ter que acompanhar. Do mesmo jeito ao contrário, quando a inflação ela começar a cair, a tendência é que os juros eles também caiam. Afinal de contas são dois fatores econômicos que estão totalmente relacionados. Nos outros países isso não é diferente. Assim como eu falei pra vocês no começo do vídeo, cada país tem a sua própria taxa de juros e cada país tem a sua própria inflação. E também não é diferente lá nos Estados Unidos, que é um país em questão porque é o país da grande moeda do mundo, que no caso é o dólar que é o tema do nosso vídeo. E lá nos Estados Unidos as coisas elas também ficaram mais caras dentro dos últimos 12 meses. Onde a inflação acumulada lá dos nossos vizinhos americanos tá na casa de 8.5%. Só que por mais que a inflação americana ela tenha alcançado o seu maior patamar desde 81, aconteceu um fenômeno muito curioso. Até porque eu falei pra vocês que quando a Selic ela começa a subir é justamente pra poder combater a inflação. Só que o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi um efeito meio que reverso. A inflação ela começou a subir, pegou grandes patamares, porém a taxa de juros americana ela não começou a acompanhar. Pra vocês terem uma noção, a taxa de juros lá dos americanos tá por volta de 0,5% ao ano. Sim, aquele famoso 0,5%. Então perceba que a conta de taxa de juros de inflação tá meio que desproporcional. Até porque a inflação tá sobre 8,5% e a taxa de juros só 0,5% ao ano. E esse galera é o grande ponto principal pra gente poder falar de fato porque o dólar começou a cair. Bom, agora que você sabe disso eu vou te fazer uma pergunta. O que você prefere? Você prefere tá ganhando aproximadamente 0,5% ao ano ou 11,75% ao ano? Vou te dar 5 segundos pra vocês pensarem aí, ó. Galera, obviamente, se você tem pelo menos um neurônio e manja de matemática, você sabe que é muito melhor ganhar 11,75% ao ano porque é praticamente 1% ao mês. Enquanto do outro lado você tá ganhando 0,5% ao ano o que é 0,0, alguma coisa. Então perceba que essa é a grande diferença da taxa de juros lá americana e da taxa de juros aqui do Brasil que no caso é Selic. E é exatamente isso que tá acontecendo. Os investidores, eles estão se fazendo a mesma pergunta. Aonde vale mais a pena investir o nosso dinheiro? Um lugar que paga pra gente 0,5% ao ano ou um local que vai pagar pra gente praticamente 1% ao mês? Obviamente, investidor quer ganhar dinheiro e a segunda opção é muito mais atrativa do que a primeira e é por esse motivo que os gringos eles estão investindo no Brasil e a nossa moeda ela está se valorizando. Por mais que o Brasil ele não seja um país perfeito que tenha várias falhas por si só, os investidores americanos eles ainda acreditam que mesmo com os problemas do Brasil aqui no nosso país tenham grandes oportunidades pra investir justamente porque a nossa taxa de juros ela tá rendendo praticamente 1% ao mês para os investimentos mais seguros que temos no mercado. E uma das maiores burradas que eu vejo vários economistas, vários influenciadores e investidores cometendo é justamente tentar ficar acertando o futuro do dólar. Galera, o futuro do dólar ele é totalmente incerto. A gente não sabe se ele vai subir a gente não sabe se ele vai continuar caindo porque assim como vocês poderão ver no vídeo existem vários fatores econômicos para poder dizer isso. Tem o fator taxa de juros tem o fator de inflação macroeconomia, microeconomia investimentos em geral então quando a gente parar para colocar no papel tem muita coisa para acontecer para dizer se ele vai continuar subindo ou se ele vai continuar caindo. Então o futuro ele é totalmente incerto em relação ao dólar. Porém por mais que a gente não saiba o que de fato vai acontecer com o dólar você vai ter que agir uma hora ou outra. Exatamente isso que eu estou fazendo. Recentemente eu fiz um aporte de mais de 4 mil reais na moeda americana no caso do dólar o que deu aproximadamente 850 dólares. O editor vai estar colocando para vocês aí na tela. Então galera eu realmente não sei o que vai acontecer. Será que o dólar vai subir? Será que vai cair? Porém eu sei que ele estava de 5,70 e ele caiu praticamente 1 real. E essa diferença é uma diferença muito grande e como eu sou investidor eu acabo enxergando oportunidades. Então esse dólar que eu acabei investindo ele pode ser um dólar para eu pegar para poder viajar para a Disney por exemplo peguei o dólar mais barato do que aquele cara que comprou a 5 e pouco ou pode ser um dólar para eu fazer um trade comprei a 4,60 e vou vender sei lá daqui 2 anos a 6 reais. Então você como investidor você vai ter que fazer esse tipo de decisão. Então você tem que agir no dia atual porque o dia atual que a gente está vivendo hoje é um dia de muitas oportunidades e não somente no dólar e sim em outros investimentos até como os de renda fixa que estão te pagando aproximadamente 1% ao mês. E de qualquer jeito o dólar estando em alta estando em baixa sempre terá uma grande oportunidade e você vai ter que identificar isso. E sim eu sei que você também quer saber como é que você vai fazer para comprar dólar perfeito? Por isso que eu tenho um vídeo exclusivo aqui no canal te ensinando o passo a passo para você comprar suas primeiras doletas através da Binance perfeito? Então eu vou estar deixando o link desse vídeo aqui no e-card pra você também aproveitar claramente se você enxergar essa oportunidade de investir em dólar agora que ele está um pouquinho mais barato, tá? Então o link vai estar aqui no e-card caso você queira comprar uns dólares. Agora eu quero saber a sua opinião de você que está me assistindo agora. O dólar a 4,60 4,70 seja lá o momento que esteja quando eu estiver gravando e o vídeo for lançado é uma oportunidade ou não? Deixe aqui pra mim nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. E se esse vídeo da pegada mais econômica te ajudou, é claro eu vou pedindo pra vocês mais uma vez deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho pra fortalecer o nosso trampo meu e da minha equipe pra gente continuar trazendo vídeos assim de extrema qualidade pra vocês. E caso você queira mais vídeos nessa pegada econômica me segue lá no Instagram arroba reinvestidor porque esse vídeo que eu fiz hoje ele foi baseado lá na caixinha de perguntas. Muitos de vocês enviam muitas perguntas inteligentes que acabam me dando várias ideias de vídeo e esse vídeo surgiu através de uma caixinha de perguntas, tá? Então se você tiver alguma sugestão de vídeo um pouco mais econômico ou aquele vídeo comum que eu gosto de fazer pra vocês sobre investimentos em geral me manda lá no Instagram que eu tenho certeza que você vai me ajudar bastante. E é claro, né galera não pode faltar nunca no final do vídeo quando te perguntarem onde você aprendeu isso é só dizer que segue o reinvestidor. Tamo junto, galera até o próximo vídeo é só o começo valeu! E aí E aí